Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 1º de junho, nós estamos entrando no segundo bimestre. Na semana passada, nós terminamos o outro planejamento e hoje nós vamos iniciar esse planejamento que vocês pegaram na escola aí. Então, vocês vão observar aqui no primeiro espaço aqui, dia 1º de junho, para poder fazer as atividades. Então, nós vamos dar início hoje pela matemática. Na matemática, vocês vão pegar o livro EMAI Ler e Escrever na página 28 e 29. Essa daqui, ó. 28 e 29. Na página 28, nós vamos ter exercícios de sequência. Então, vamos lá que eu vou ler. Em sua sala de aula, foi feita uma roda de contagem. Na primeira vez, a professora pediu para contar de 1 em 1, a partir do número que ela iria falar. Ela disse, 33, registre os 7 próximos números que foram falados na roda. Então, se ela falou que seria de 1 em 1 a sequência, então, significa que vai ser um número após o outro. Então, o número que ela falou foi 33. Então, quais são os próximos números? 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Depois, porque está andando de 1 em 1. No número 2, na segunda vez, a professora pediu para contar de 2 em 2, a partir do número que ela iria falar. Ela disse 40. Registre os próximos números que foram falados na roda. Então, olha lá. Esse vai começar por 40, só que ele vai andar de 2 em 2. Ou seja, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54. Então, os números estão andando de 2 em 2. A gente sempre tem que observar qual que é a sequência que está mandando, tudo bem? Aí, no número 3, na terceira vez, a professora pediu para contar de 5 em 5, a partir do número que ela iria falar. Ela disse 10. Escreva os próximos números que foram falados na roda. Então, olha lá. Próximo foi 10 e ela pediu para andar de 5 em 5. Então, vamos lá. Se começou no 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Tudo bem? Depois, na página 29, vocês têm aqui os numerais para completar. Onde tem esses espaços coloridos são os lugares onde vocês vão colocar os números que estão faltando. Depois que vocês colocarem os números que estão faltando, vocês vão pegar somente esses que vocês completaram e vão colocar aqui nessa linha, vão registrar aqui embaixo em ordem crescente. Nós já vimos que ordem crescente é do número menor para o número maior. Então, vocês vão olhar todos os números que vocês registraram nos espaços e vão colocar aí nas linhas abaixo, tá bom? Então, por exemplo, 1, 6, 13, 20, vocês vão crescendo os números. Mas não são todos, somente os números que vocês completarem dentro dos quadrinhos coloridos. Depois, no número 2, leia cada um dos números abaixo e os escreva nos quadros em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Agora, nós vamos trabalhar ao contrário do que nós fizemos no exercício 1. No exercício 1, era do menor para o maior. Agora, em ordem decrescente, é do maior para o menor. Então, olhem aqui. Nós temos alguns números aqui que nós vamos ler. 37, 105, 91, 19 e 73. Aí, vocês vão olhar desses números, qual é o número maior de todos. Então, vocês vão começar do maior. Então, o maior que nós temos aqui, é o 105. Então, é ele que vem primeiro. Depois do 105, qual que vai ser? É o 91. E vocês vão olhar todos e vão colocar até chegar no número menor, tá bom? Aí, a nossa matemática não encerra por aí. Essa parte é a parte que vocês vão fazer no livro. No caderno, nós temos uma partezinha também. Hoje, nós vamos recordar do número 0 até o número 29. E depois, vocês vão escrever o nome desses números. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão começar no caderno, escrevendo a família do número 0, que vai de 0 até 9. Depois, a família do número 10, que vai de 10 a 19. E a família do número 20, que vai de 20 até 29. Depois, vocês vão escrever o nome de cada número. 0, 1, 2, 3, olha lá. Depois, a família do 10 e os da família do 20 até 29, ok? Terminado a parte de matemática do livro e do caderno, nós vamos para português. Na lição de língua portuguesa, hoje, vocês vão usar o livro, mas não é o ler e escrever. Nós vamos usar o livro Buriti, mas português, tá bom? Nós vamos trabalhar as páginas 52, 53, 54 e 55. Então, vocês vão começar aqui, na ortografia do C e do G. Antes de iniciar aqui, que é a parte ortográfica, Então, vocês vão receber lá no grupo de estudo, uns exercícios para fazer no caderno. Tudo de ortografia, com as famílias silábicas, de letra de forma e letra cursiva, tanto da letra C quanto da letra G. E um banco de palavras da letra C e também da letra G, para vocês lerem, estudarem e copiarem no caderno. Eu coloquei algumas aqui na lousa, para a gente tomar a leitura, tudo bem? Não coloquei todas que tem lá, que eu vou colocar no grupo de estudo, mas só algumas para a gente poder ler, ok? Então, vamos lá. Da família, da letrinha C, nós temos aí, ó, Cavalo, cá, co, cu. Camisa, Caroline, cural. Comida, Camila, Coroa, Carbono, Coração, Curso, Cabide, Cocada, Cabana, Carlos, Carro, Cor, Cueca, Calor, Coelho, aí depois que vocês fizerem, vocês podem pegar um lápis de cor, marcar o Cacocu nas palavrinhas, tá bom? Para vocês verem a ortografia dessas sílabas, depois vocês vão passar para a letra G. Lá também vai ter de letra cursiva a família silábica, tá? Aqui eu não coloquei porque não cabia. Então vamos lá, letrinha G. Gato, ga, go, igu. Galo, garrafa, gavião, gaivota, gostoso, gasolina, Goiaba, goiaba, gustavo, gaiola, galinha, gozado, gari, Garçom, garfo, gastou, goma, gás, gordo, garrafa, gaveta, galeria, Garrafia, guloso. Então depois que vocês fizerem toda a ortografia, treinar as sílabas da letrinha C e da letrinha G, vocês vão fazer as atividades que estão no livro naquelas páginas que eu falei, nas 52, 53, 54 e 55. Então vamos lá, para recordar o que nós falamos. Na página 52, aqui, decifre a charada e descubra duas palavras. Então vocês vão olhar os números que tem aqui e vão substituir pela letra inicial e completar nos quadrinhos que tem aqui no cantinho. As letras C e G têm sons parecidos quando são seguidas das vogais A, O e U. Ao trocar uma letra pela outra, forma-se uma nova palavra. Por exemplo, cola, gola. Então nós estamos recordando essas duas famílias silábicas porque em alguns casos elas podem ter um som bem parecido. E a criança, no caso, vocês trocarem no momento que forem escrever a palavrinha. Então, por isso que tem que ter bastante atenção. Por exemplo, no caso da cola, gola. Prestar atenção se é com C ou se é com G. Outro caso, calo e galo. Caco, gago. Então, prestando atenção a partir de hoje nessas letrinhas. Número 2, observe as figuras e leia as palavras em voz alta. Pinte apenas a palavra correspondente à figura. Então, vocês vão ter aqui sempre duas palavrinhas. Vocês vão ler as palavrinhas e depois vocês vão ver qual das palavrinhas é igual à figura. E vão pintar aquela que o nome está correto. Então, primeiro, cato e gato. Depois, manga, manca. Sonega, soneca. Goleira, coleira. Fico, figo. Galo, calo. Então, observem depois de ler e vão pintar as respostas corretas. Depois que vocês fizerem essa página, vocês vão passar para a página 53. Na página 53, tem um poeminha. A gente já está acostumado a trabalhar poema. Esse poeminha, ele se chama Um poema para os bichos que pulam. Tudo quanto é macaco, pula de galho em galho. Tizil só não pula na cabeça do espantalho. Quando vê cachorro, pulga, pula de alegria. Sapo que pula de noite, descansa durante o dia. Agora, neste poeminha que eu acabei de ler para vocês, aqui em cima, eu vou fazer um ditadinho e vocês vão circular as palavrinhas que eu vou ditar. Tudo bem? Então, peguem um lápis de cor ou o próprio lápis grafite e vamos circular as palavrinhas que eu vou ditar. Então, vamos lá. Macaco. Cabeça. Descansa. Descansa. Cachorro. Cachorro. Galho. Galho. Pulga. Depois que vocês circularem, vocês vão ler essas palavrinhas que vocês circularam em voz alta para a mamãe ouvir. E depois tem duas coluninhas, aqui e aqui. O que vocês vão fazer? Na primeira palavrinha, na primeira coluninha, vocês vão pegar as palavrinhas que tem letrinha C, dessas que eu ditei, que estão lá no poeminha, e vão colocar na primeira fileirinha. Todas que vocês observarem que tem letrinha C. Eu ditei algumas que tem letrinha C, então vocês vão ver quais são as palavrinhas que tem letrinha C e vão colocar na segunda coluninha. Número 4. Número 4. Resolva a cruzadinha. Vocês vão olhar a gravura, a figura, qual que é o desenho, e vão completar a cruzadinha. Então, nós temos aí um canguru, uma caneca, uma cobra e um morango. Terminada a página 53, vocês vão passar para a página 54 e a página 55. A página 54 e 55, ela é bem fácil. Vocês vão ter que observar, dentro de cada círculo, as figuras que tem aí. Algumas figuras, elas são chamadas de figuras intrusas. O que são essas figuras intrusas? Elas estão no lugar errado. Então, por exemplo, vamos observar o primeiro círculo aqui, para a gente ver. Olha, eu tenho um caminhão, uma coroa, uma escova, uma colher, um caju e um gato. Caminhão começa com C, colher com C, coroa com C e caju com C. Gato começa com G. Então, o gato é a figura intrusa. Então, vocês vão pintar o gato, porque ele não poderia estar aí, entenderam? No outro círculo, aqui na outra página, nós vamos ter um palhaço, um picolé, uma pipa, uma porta e uma banana. Vocês vão olhar, qual que é a figura intrusa. Se todas estão começando com a letrinha P, palhaço, pipa, porta, picolé, qual que é a que está a intrusa? Depois, no círculo, abaixo, nós temos uma cama, um galo, uma toca, um capuz, uma gota e um guaxinim. E aí, qual que está errada? Vocês vão olhar, né? Aqui, na verdade, não é capuz, é gorro, tá? É um gorro. Aqui, o que vai estar errado é a cama, porque cama começa com C. Se fosse capuz, também estaria errado, mas aqui eles colocaram como gorro, ok? Depois, no outro círculo, nós temos aí a cana, uma boneca, um anzol. O que tem errado aí, gente? No último, não é cana, é bambu. É um bambu, um berimbau, uma bomba, uma boneca e uma pomba. Então, olha lá. Bambu começa com B, berimbau com B, bomba com B, boneca com B e pomba com B. Então, a pomba é a intrusa. Então, aqui, nessa atividade, vocês vão pintar somente aquelas figuras que estiverem intrusas. E a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante a leitura das palavrinhas com C e G. E treinem também os numerais de 0 até 29. E conforme vocês forem escrevendo lá no caderninho, 0, 1, 2, vão lendo o nome dos números também, para poder já ir aprendendo. Tudo bem? Um grande beijo e até a aula de amanhã. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Obrigado.